O consumidor vai pagar menos na conta de energia elétrica em janeiro. Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária deste mês é amarela. Com isso, o preço fica em R$ 1,34 para cada 100 kW consumidos por hora. A definição da bandeira amarela pela ANEEL se deve à melhoria na produção hidrelétrica com os reservatórios mais cheios.